Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O Que Você Quer Ser? Que eu estou entrevistando universidades que hoje eles vieram muito chiques, tá gente? Muito empresários, muito bem-sucedidos. Hoje eu estou aqui entrevistando os arquimigos. Não são arquimigos, são arquimigos. São os mitos da arquitetura, mas eles vão se apresentar melhor do que eu. Meu nome é Lívia, eu tenho 20 anos, eu estou no quarto período de arquitetura e urbanismo. E eu faço arquitetura na UNA Barreiro, em Belo Horizonte. Eu sou o Lucas, eu tenho 22, eu estou fazendo o sétimo período de arquitetura e urbanismo também. Na UFMG também, aqui em BH. E assim, lembrando pessoal que essa série de vídeos está sendo feita em parceria com o Quero Bolsa. Eles têm bolsa de até 85% para você fazer o curso que você quer. A Lívia inclusive estuda pelo Quero Bolsa, mas ela vai explicar isso melhor. E lá também, além das bolsas de estudo, tem várias ferramentas gratuitas para você escolher a mesma carreira que você quer. Então tem guia de carreiras, testes vocacionais, vestibular premiado, valendo bolsa de até 100%. Então vale muito a pena conferir, mas a gente vai falar melhor ao longo do vídeo. Links na descrição, mas o site é fácil de lembrar que é o bolsa.com.br. Muito jingle, tá? Tem até música. E assim, a primeira pergunta é sempre a mesma, mas por que arquitetura? Nossa, eu estava até comentando com ele no carro, porque eu escolhi arquitetura porque eu jogava The Sims, gente. Sou apaixonada com The Sims. Finalmente conheci alguém do The Sims. Eu amo The Sims. E aí eu comecei a olhar essa área de decoração, de construção. E eu fiquei muito interessada. Aí eu conversei com a minha mãe e ela me mostrou a engenharia civil, só que eu achava muito bruto, muito cru e muita conta. E eu não gostei muito não. Aí eu achei arquitetura, apaixonei. Falei, nossa, muito abrangente, quero. E fiz arquitetura. Gostei. A arquitetura é bem aberta, eu também jogava The Sims. Também adoro, na verdade, eu acho super legal. Eu acho que é um contato, assim, às vezes é meio mal visto quando você fala isso, assim, dentro do curso. Mas eu acho super legal, assim, porque é um contato que você tem, que é mais lúdico, mas é bem legal. Mas meu pai também trabalha um pouco nessa área de construção civil. Então eu sempre tive um pouco de contato com a área, assim, tipo, de construção e tal. E eu ficava vendo ele lidar com as plantas, os cortes e tudo mais. E eu achei bem legal. Você gosta do paisagismo? Eu gosto de paisagismo, gosto de... Mas a planta que eu tô falando é a planta baixa, assim. As plantas da figura. Ah, entendi. Eu achei que ele tava lá podando os arbustos. Os papéis. Até o final do vídeo eu vou estar aprendendo um pouco melhor. Mas é difícil, tem muito jargão, assim. Também que demora muito tempo pra você acostumar na arquitetura. Mas, assim, aí foi por aí, assim, que eu fui me sentir interessante. Ai, amei. É porque eu sou espontânea, tá, gente? Um pouco ignorante, mas muito espontânea. E aí, a pergunta, inclusive, que conversa com o que você falou. Muita gente fica em dúvida com arquitetura ou engenharia civil. Ou, então, às vezes, até design de interiores. E aí, quais que são as diferenças? E qual o conselho que vocês dão pra pessoa que tá tentando decidir? Gosta da área, mas ainda não sabe, tipo, pra onde ir. Design de interiores tem muitos cursos técnicos que não são graduação também, né? Tem graduações, mas não tem. Mas tem muitos que são mais curtos, mais breves também. Então, se você é uma pessoa que tem realmente interesse mais pela área. De decoração, de espacialidade interna. E não tanto de projetar uma casa inteira do zero, um prédio inteiro. Eu acho que o design é um bom caminho. Aí, entre engenharia e arquitetura, eu acho que você tem que pesar mais essa coisa realmente do peso da brutalidade da engenharia. Um pouco da matemática. Porque a arquitetura entra em muitas variáveis, né? Isso. E se você, por exemplo, você fez arquitetura. Aí você faz uma pós em, por exemplo, design de interiores. Você trabalha naquilo. Cansou, você pode migrar pra outra área. Porque a arquitetura é muito abrangente. Agora, se você fizer design de interiores, você não pode assinar um projeto. Porque você não pode pagar calma. Não pode ter o CREA, por exemplo, também, engenharia civil. E fica mais complicado. Então, você fica bem minúsculo o seu mundo de opções. Agora, a arquitetura é muito grande. Se você não quer uma coisa, você vai pra outro lugar. E como que foi pra vocês o processo de entrar na faculdade? Assim, vestibular, a bolsa de estudos, escolher a instituição, enfim. Eu pesquisei bastante e minha mãe me ajudou muito. Minha mãe sempre me apoiava. E ela foi e falou assim, nós vamos pro Isabela Hendricks. Eu fui pro Isabela Hendricks. Eu já estudei lá. Sério? Só que na escola, né? É. Eu tava indo pra faculdade e tava super animada e tal. Só que tava demorando muito as aulas começarem. E eu acho que comecei a estranhar. Aí, quando eu teve duas semanas já que todas as aulas tinham voltado, eles me ligaram e falaram assim, olha, aí você gostaria de ser cancelado porque esse é o tubo, não tava tendo alunos. Aí, eu só queria fazer a noite porque eu já tava pensando em um estágio. Então, não tinha gente à noite. E não tinha van. Então, minha mãe teve que cancelar e a gente ficou pensando, meu Deus, onde é que eu vou ficar essa menina? E a gente tava olhando o que era o bolso e eles abriram a oportunidade pra poder estudar na urna do barreiro. E tava com uma bolsa muito boa pra mim, que era o que minha mãe queria. E aí, ela falou assim, olha, vamos pro barreiro então, que é bem perto aqui de casa, mais tranquilo e tal. Sim. Vão, não tem ônibus, então você pode ir. E eu fui pra lá. Nossa, você deve ter passado nervoso. Cheguei lá, já tinha trabalho pra eu entregar, já tinha um monte de cozinha da rua e casa. Entrou um pouquinho com medo no meio do período já, né? E a sua história complicadíssima? A história complicadíssima é porque eu não fui direto do ensino médio, né? Eu fiz intercâmbio no ensino médio. Que chique. Então, onde você foi? Eu fui pra Suíça. Eu fiquei muito chocolate, muito queijo, muitas montanhas. Foi ótimo. Você voltou, é, né? Infelizmente, foi obrigado. Foi que graça mesmo a voltar. Mas eu fiz intercâmbio. Então, eu saí no meio do terceiro ano, voltei no semestre no meio do ano seguinte, né? E aí, eu fiz um período de aulas, estudei um tempo. E aí, eu tentei fazer dois vestibulares. Eu fiz o Enem e eu fiz a FUVEST. Ah, tá. Eu queria ir pra São Paulo, originalmente. Mas... Sinto muito. Passei pra segunda fase, mas não passei. É. Não passei na segunda fase, mas aí, eu passei no Enem pra arquitetura de uma FUVG. E aí, como eu já sou de Minas, eu sou do interior de Minas, aí eu vim pra cá. Foi bem tranquilo. O tempo, parte da minha família quer daqui, enfim. Mas esse aspecto foi bem tranquilo, assim. E aí, a próxima pergunta tem até um pouco a ver com o que você falou, que é como escolher uma boa faculdade. Porque, uma dúvida que eu tenho. As faculdades, elas têm focos diferentes dentro da arquitetura? Tipo, isso é algo que você tem que ver. Ou, então, você tem que saber antes de entrar. É muito importante. É bem importante. E, às vezes, dentro da faculdade, os cursos também têm o mesmo curso. Porque na UFMG tem o curso diurno e o curso noturno. Isso é uma coisa, inclusive, uma informação muito importante. Qualquer pessoa que estiver pensando em ir pro UFMG, saiba que o curso noturno é focado em urbanismo. E o curso diurno é focado em arquitetura. Entendi. Os dois têm as duas áreas. Mas, às vezes, mesmo dentro da faculdade, tem essa diferença de área, entendeu? E aí, tem outras faculdades que vão ter um enfoque em informática, em outras áreas. Tipo, assim, é bem amplo mesmo. O leque de áreas que podem ter um enfoque dentro das diferentes faculdades. Então, é importante olhar a grade. Mas, você já tem que saber antes da faculdade? A faculdade, ela oferece no próprio site a grade deles. Não, mas saber qual área que você se interessa mais? Não, mas, às vezes... Às vezes, você vai descobrir que você gosta de uma área que, às vezes, você nem sabia que existia durante o curso. Porque tem áreas que são pouco comentadas. Tipo, o conforto ambiental é uma área que estuda a dimensão das janelas, a ventilação, a quantidade de luz que entra na casa. Então, tipo assim, é uma coisa bem técnica. Aqui é confortável? Eu acho que é bem confortável. Isso esquadria é boa. Ai, obrigada. Porque tem umas faculdades que acabam fechando o aluguel. E as cores neutras também ajudam. Eu pintei ele de rosinha a parede porque eu fico trabalhando na frente dela, não me traz uma calma. O branco me deixa meio desesperada. Mas, assim, é importante você ter uma noção do que você gosta. Por exemplo, se você gosta mais de arquitetura, mas mesmo assim, todos os cursos são de arquitetura e urbanismo. Qual é a diferença? O urbanismo é questões mais públicas. É questão urbana mesmo, entendeu? Não, não. E, às vezes, a prefeitura, por exemplo, se você quer trabalhar na prefeitura, é muito abrangente você aprender o urbanismo lá. Porque eles vão te mandar produto do que é o teu lado. Sim. E a arquitetura em si é mais um interior, umas coisas assim mais privadas, sabe? Mas, a gente também pode trabalhar no urbanismo. É um problema. Existe, eles são muito interligados, né? O urbanismo trata dessa questão da cidade, do espaço público. Às vezes lida até com legislação, tipo assim, legislação urbana, da construção, que é bem, tipo, de parâmetros. E como você projeta a cidade a partir da lei é quase como se fosse uma programação, assim. Tipo assim, é bem interessante. E a arquitetura é dos edifícios, realmente, assim. E quais características que vocês acham que um estudante de arquitetura tem que ter? Eu acho que organização. Dedicação, organização. Força de vontade. Eles tinham feito uma pesquisa, né, de que, tipo assim, a arquitetura é o curso que mais tem trabalhos, tipo assim... Persistência. É, né? Persistência. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Coragem. Tem que estar certo de que é isso, realmente, assim. Porque se você for sem muita convicção, acaba porque pesa, às vezes. Sim. E assim, muita gente que às vezes não sabe desenhar ou então não é muito criativo. Essas pessoas ainda podem fazer arquitetura e ser aprendido? Ou você tem que ter, tipo, um talento natural, uma predisposição, uma veia artística pra ir pra arquitetura? A minha turma tem muita gente que não sabe desenhar. É horrível. A professora passava uns desenhos, tipo assim, no primeiro período, segundo período. E tinha que representar de novo e era muito feio. Era horrível. Você olhava pra quem e falava, meu Deus. Mas não precisa, porque você aprende e, outra, depois de um tempo, você migra pra área da informática. Então, você vai mexer. Ah, você não vai precisar fazer tudo na mão. Exato. A mão seria, tipo assim, entre mais viria um hobby, né? Porque, hoje em dia, não usa muito a mão na arquitetura. Não pro desenho técnico, cara. O desenho, ele vem como uma forma de ajudar você na hora de expressar uma ideia quando você tá concebendo um projeto. Então, você desenha um croque rápido pra você explicar essa ideia pra alguém e tudo mais. Mas é uma questão que é muito passiva de ser aprendida, assim. Tipo, a gente não suspende a aula disso, inclusive, que você aprende e tal. Claro que se você tiver um talento, tipo assim, mal não vai te fazer, sabe? Tipo assim, se você for um bom desenhista, isso é legal. Às vezes você pode, inclusive, caminhar pra essa área de trabalhar com isso, assim. De desenho mesmo. Mas não é necessário pra fazer o curso de som logo você aprende. Mas, tipo assim, quem tem uma veia artística, às vezes, uma pessoa que desenha bem, gosta de pintar, gosta desse tipo de coisa. Vai se dar bem na arquitetura ou é melhor ir pro design? Porque eu ouço muita gente falando, tipo, ah, desenho bem e acho que eu vou fazer arquitetura. Essas pessoas vão se dar bem. Tem uma área da arquitetura que é muito, tipo assim, que é muito importante, que tem bastante mercado, etc. Que é a área de representação arquitetônica. Que é a área que você trabalha justamente com a coisa, tipo assim, de mostrar um projeto pra você vender ou pra você explicar pra um concurso, pra você desenvolver realmente essa coisa ali gráfica. Tipo, quando tá vendendo um apartamento e tem aquele livro. Aquele folder, aquelas coisas. Entendi. E tem outros níveis disso também, assim. Tem Instagram de divulgação de projeto arquitetônico que nunca vai ser construído. Mas, assim, é conceitual, sabe? Tem empresas que fazem isso. Então, é uma área que se você gosta e se você também tem uma vinculação com a arquitetura, você pode difundir as duas coisas numa coisa bem legal. Ah, eu entendi. Mas, tipo assim, também pode ser muito bom pro design, caso você realmente tenha mais interesse pra uma coisa mais genérica. Não tenha necessariamente uma vinculação com arquitetura, sabe? Sim. Eu vi os croquis, por exemplo, de Oscar Niemeyer horrível. O desenho era uma porcaria. Não tinha talento pro desenho, não. E uns grandes maiores arquitetos. É verdade. Sim, mas são valiosas. É, não, claro. Uma vez ele deu uma palestra na arquitetura, lá na FMG, e aí dizem que ele dá a palestra rabiscando um cartaz, né? E aí ele rascava os papéis, jogava no chão, e essas suas cobrinhas, assim, pra pegar, porque vale muito. Gente... É, nossa. Tem um desenho do Oscar Niemeyer. É. É. E assim, na prática, como que é a faculdade? O que vocês estudam? Aula prática? Trabalho? Porque assim, eu pelo menos eu tenho a impressão de que vocês têm mais trabalhos do que provas. Isso. E que são trabalhos muito laboriosos. Muito. Então, quais são as matérias? Qual que é o rolê? Tem aula prática? Qualquer. Não sei. Bom, na FMG, na arquitetura, a gente tem quatro departamentos da arquitetura e mais departamentos de estruturas, que tem muita matéria. Mas basicamente tem a área de história e teoria, que é uma área que eu gosto muito. Sim. Que tem a história da arte, da arquitetura da cidade, teoria contemporânea, teoria urbana, enfim. Que é essa área teórica da arquitetura, que é mais aula e aí tem prova, leitura e tudo mais. Tem a área da tecnologia da construção, que envolve essas questões de iluminação, ventilação, acústica, coisas assim. Tem matemática? Matemática pura no meu curso não tem. Mas tem alguns cursos de arquitetura que tem. Tem matemática? Tem. Física? Grita no seu... Física tem bastante. Tem que ter esse preparado psicológico então. Física tem bastante. Mas é uma física bem aplicada. Eu acho mais fácil entender do que a do ensino médio. Entendi. Às vezes ela é meio abstrata. Física da arquitetura é bem aplicada na arquitetura. Que são as matérias de estruturas, que é também uma das áreas. Tem área de urbanismo e tem área de projeto. Entendi. E aula prática é como? Olha, pra mim, quando eu fiz aula prática, foi você ir no lugar e fazer, por exemplo, um levantamento. Que é você medir, você olhar o que é existente e o que não é. O que pode ser feito e o que não pode. E isso é muito bom. Só que é uma coisa que a faculdade faz e os professores nos forçam a observar bem. porque eles pedem pra gente gravar um vídeo, tirar foto. E quando você leva pra turma, leva pra sala, eles falam os pontos que você observou, se foi positivo ou negativo, e os pontos que você não observou. Então, eles te induzem a você verificar mais. Ter um olhar mais atento. Isso. É muito bacana. Mas também dá muito medo. Porque, vou comentar com ele, as faculdades mandam a gente pra uns lugares que Jesus... Reza. Tem essas aulas práticas que são visitas de campo. Mas a gente considera também que as próprias aulas de desenvolvimento de projetos são práticas. Sim. Que é como se fosse, sei lá, um laboratório. Sim. Só que é um laboratório em que você tá desenhando e discutindo com o professor nos seus projetos. E são muitos trabalhos? É por isso que sempre um estudante de arquitetura está com um canudo embaixo do braço? Muitos trabalhos. Muitos trabalhos. Pra fazer arquitetura, você pode preparar, criar um período de trabalho. Mas que tipo de trabalho? É tipo... Quete? Desenhos? Tem tudo. Pra que são aqueles canudos, meu senhor da glória? Pra guardar papéis enormes. Enormes? Papéis enormes. Precisa ter material, tipo, diferentão, materiais caros. É um curso caro. Porque eu sei que os materiais tem muito, tipo, lápis, número 0.5, 0.82. Sim. O começo do curso é muito caro. Depois, quando você passa a lidar com informática, diminui um pouco essa questão de material, assim. Sim. No começo, você tem que prestar um pouco com escalinhos, quadros, lápis, calentão, com 15 expressores diferentes. Ah, entendi. É bem complicado. Mas nem sempre é o que pesa mais, assim. Às vezes, não tem tanto gasto. Tem muito gasto com impressão. Impressão de prancha, de banner, de bôster, de imagem. Então, sim. Gráfica. Você pega uma gráfica, assim, de confiança que as pessoas vão te cobrar mais barato e grulham, né, pro resto da sua vida. Fazer amizade e falar, vou ser cliente fiel. Cinco anos de faculdade. Cinco anos estarei aqui. Cinco anos estarei comprando. E comparei e ainda continuei aqui. É. Eu não sabia que... Esse é o meu gasto, eu acho. Olha, gráfica. É porque é caro, né, depois imprimir dessa forma chique que vocês precisam imprimir. E aí, pergunta, é mais exatas ou humanas? É mais teórico ou prático? Tipo assim, oficialmente, é sociais aplicadas, que eles chamam, né? Que é encaminhado pra humanas, eu acho. Entendi. Tem uma variável humana que é muito viva. Eu acho que a engenharia seria o lado mais exata. Exata. Tipo, e aí a arquitetura, ela tem apegado humano. Não que não tenha exatas. Tem essas matérias de estrutura e tal. Entendi. Mas eu, pessoalmente, diria que é um curso de humano. Exatamente. Entre as duas. É. Acho que todo curso não quer dizer que você vai correr sempre de alguma coisa. Você sempre vai pegar o que você odeia. Só que você tem que ser forte e persistente e continuar. Sim. Porque uma hora vai passar. Uma hora você não pega mais. E qualquer curso, né? Vai ter coisa que você gosta, que você não gosta. É, vai ter coisa que você não gosta. E se for algo que você, tipo, genuinamente quer, você vai encontrar força, né? Sim. Os outros universitários sempre falam, tipo, ah, tem uma matéria que eu sou sobrevivente dessa matéria. Mas acontece. Eu sou sobrevivente de teoria e metodologia de história. Acontece. E tem três. Tem três. Sobrevive. A última eu tô fazendo agora. Historiografia Brasileira. Mas a professora é ótima. E vocês já fizeram estágio ou trabalharam na área? Quais que são as oportunidades, assim, pra alguém que tem graduação em arquitetura? Eu tô fazendo estágio nesse momento. É difícil. Muito complicado. Porque estagiários sofrem. Alguns sofrem. Todos. Todos nós sofremos. Então, no meu estágio, eu fico migrando pra toda a área. Eu vou conversar com os engenheiros. Parece até que eu faço engenharia. Mas é em escritório que você trabalha? Ah, entendi. E é muito bom. Porque ele mostra pra você totalmente diferente da faculdade. Ele te dá outra visão. Porque a faculdade, ela te mostra, tipo, a teoria linda e maravilhosa. Que vai funcionar, mas na prática não funciona. O dia a dia, né? É. Os clientes ligam e, por exemplo, falam, ah, que o meu banheiro, igual, por exemplo, minha professora virou pra mim e falou assim que um banheiro de 1,20 tava ótimo. Falei, ah, 1,20 é uma noite. Porque eu não entro um banheiro de 1,20 confortavelmente. E o que os clientes também reclamam muito lá no escritório. Entendi. Daíra pequena. Então, fica muito diferente da teoria da prática. Se tem um outro olhar, abrange muito. É. É um conhecimento, assim, que é indispensável. Sim. É muito bom. Eu aconselho demais, assim, o mais rápido possível. A primeira oportunidade que tiver. Se for te beneficiar, se não for te atrapalhar, faz, porque é muito bom. Eu tenho experiência diferente, assim, eu não fiz estágio ainda, apesar de estar no sétimo. Eu fui monitor de uma matéria durante três períodos, né? Da faculdade, assim, matéria de projeto. Então, eu lidava com o projeto, mas não era nessa perspectiva de estágio, né? E aí agora eu tô fazendo uma pesquisa, na verdade. Ah, sobre o que? Eu pesquiso a luz na arquitetura. Luz? Que legal. Que filosófico. Filosófico. Muito poético, eu acho. É? É uma pesquisa que eu acho, eu sou apaixonada, assim, pela prossecação da luz e tal. E aí a minha pesquisa é uma leitura histórica da luz, do uso da luz na arquitetura ocidental. Eu fiz esse recorte e tal. Eu não chegava na sombra de blogueira? Talvez. Muita arquitetônica. É. Minha leitura. É isso. E aí eu tô nesse projeto, assim. É um projeto, na verdade, do governo e ele é do MEC. Aham. Então, não é só do FMG especificamente, assim. Mas ele tem tanto extensão quanto pesquisa quanto ensino. Então, tem grupo de estudo. Aí eu tenho a minha própria monografia que eu tô desenvolvendo. A gente faz extensão. Por exemplo, a gente tá fazendo um projeto pra um teatro com BH. É bem legal. Mas eu tô nessa área de pesquisa ainda. Então, não saí ainda do meio acadêmico. Mas pra quem informe e tudo mais, quais que são as oportunidades? Tipo assim, as opções de atuação? Porque eu sei que é bem amplo, né? É bem amplo. É um MEC muito amplo. Eu acho que tem três grandes áreas, assim. Que são trabalhar na área acadêmica, trabalhar pro mercado, trabalhar pro poder público. Mas acho que assim, aí disso desdobram-se outras infinitas possibilidades. Sim. Mas assim, você pode ser uma arquiteto que projeta pra uma empresa. Você pode trabalhar pra um escritório de arquitetura. Você pode ter um escritório de arquitetura. Você pode fazer freelance. É. Tem várias possibilidades, assim, de projetar, por exemplo. Aham. Você também pode passar num concurso pra trabalhar na prefeitura com urbanismo, como ela tava falando. Aham. Ou você pode trabalhar na área acadêmica fazendo pesquisa, dando uma aula. Aham. Em geral, todos têm essa possibilidade. Sim. É. Mas, é... Tem muitas áreas, assim. Você pode trabalhar com design. Você pode trabalhar com design, inclusive aquela questão do design. Sim. Com arquitetura, você pode trabalhar com design só. Aham. Vocês já sabem qual que vocês querem? Eu tô pensando no tipo, ir pro design. Mas não decidi exatamente porque eu tenho muito chão pra caminhar. É. Ainda tem muita coisa pra ver e descobrir os seus gostos. Exatamente. Sim. Você vai da academia? Então, eu acho que não. E essa da luz, assim... É. Eu quero ver até onde vai se desdobrar. Eu gosto muito, assim, da área de pesquisa, da área acadêmica. Mas eu acho que eu tenho uma paixão com projetos, assim. Sim. Com a ideia de realmente trabalhar com projetos. Tem tudo que eu gosto muito. Acho bem legal. Tanto residencial, quanto comercial, do espaço público, etc. Sim. Eu acho bem legal. Então, acho que eu quero trabalhar com isso. Ou no escritório de algum... Algum escritório já consolidado, ou então, eventualmente, abrir um escritório. Enfim. É. É muito amplo, né? Todas as áreas meio que são amplas. Até agora a gente só viu produções legais. Sim. E também, pra finalizar, a última pergunta. Qual o recado que vocês têm? Ou dica, conselho, pra quem está cogitando, pra quem está pensando em ir pra arquitetura, pro urbanismo? Nossa. Difícil. Eu queria que faz uma oração, pensa bem. Tadinha. Vocês só fazem, mas vocês gostam, né? É... 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 É aquela coisa assim. Não, tipo, eu gosto... Eu sou apaixonada pelo curso, mas tem muitas dificuldades. Sim. Que vem e... A gente fica muito triste. Exige muito, né? É. A gente chora de noite, a gente... Nossa, fica querendo... Madruga. É, madruga, fica querendo quebrar tudo, mas... No final, quando vem aquele projetinho pronto, pra você falar que gostoso, falar em casa. É uma alegria. Deve ser uma satisfação também quando você vem, tipo, na vida real, né? Sim. Às vezes, não sei, você projetou alguma coisa. É, é muito incrível essa ideia. Eu acho que é um curso lindo, lindo, de verdade, assim. Um curso muito bonito. A arquitetura é muito bonita, o urbanismo é muito bonito. A realidade é um pouco frustrante. Eu acho que essa é uma dica, tipo assim, tenha consciência de que a realidade é dura, assim, a realidade. No Brasil, na América Latina, eu acho que a gente já tem um caminho muito longo a percorrer. Com as nossas cidades, com a nossa arquitetura, pra gente encontrar o nosso próprio caminho e desenvolver um caminho, tipo assim, um modo de produzir que seja sustentável e interessante pra gente. Sim. E aí, é um pouco frustrante quando você estuda no curso a quantidade de soluções lindas que existem pra arquitetura e urbanismo. E na prática, às vezes, as coisas não são nem do jeito que poderiam ser. Entendi. É um pouco frustrante. Eu vejo muito isso, assim. Eu me frustrei depois que eu entrei no curso, porque eu acreditava muito que, assim, nossa, vai ser incrível, vou aprender a salvar o mundo, vai ser tudo maravilhoso. Só que é difícil, assim. Tem arquitetura social, né? Tem muito. É uma coisa muito presente, assim, inclusive no curso, assim, de explorar essa área. Como tornar mais inclusivo, né, ter moradia pra todos. Acessível. E de como conservar o modo de vida das pessoas, tipo assim, porque às vezes é uma coisa muito fria. Então, assim, tem muito isso, mas ao mesmo tempo é muito bonito, assim. Entendi. Pra você ver tudo e perceber que um dia a gente vai chegar em algum lugar que vai ser melhor e que a gente já tá caminhando pra um lugar melhor, tipo assim. Mas é muito importante essa consciência, eu acho. É, que é inspirador. Precisa ter tato pra lidar com pessoas, tipo assim? Não necessariamente, assim, pra lidar com conversa, assim, sabe? Mas, tipo assim, pra você ter percepção sensível da vida das pessoas. Ah, pra entender o que a pessoa gostaria, do que atendê-la. É, exato. Entendi. E eu acho que pra ciência também. Porque não é todo mundo que é educado, que te respeita, que tem uma ética bacana agora. Porque tem pessoas que você vê de tudo. É, trabalhar com cliente, né? Entendi. E muito importante também ter humildade. Tipo assim, entrar no curso com humildade, com a percepção humilde. Porque às vezes... Arquitetos, em geral, essa é uma questão, assim, das pessoas do curso, né? Tipo assim... Às vezes tem uma coisinha do ego. Porque pra você decidir fazer arquitetura, você tem um ego, assim, um pouco... Sabe? Pra você falar assim, ah, eu... Você se sente requintado. É. Não, você se sente, assim, capaz de projetar uma coisa que seria bom pro outro. Ah, entendi. Então você tem uma confiança, sabe? Aham. E eu acho que às vezes tem muita confiança. É. Então a gente, às vezes, tem que ir bem humilde pra... Pra tá aberta à crítica. E a crítica nunca é a sua pessoa, né? É. A crítica sempre é o seu trabalho. Tipo assim, é... As vezes é até pior. Sim. É. Mas é bom que a gente cresce, assim. E preparado pra crescer. Porque eu acho que é um curso que... Você muda muito do início ao final do curso. Tipo assim, você transforma radicalmente a sua percepção de tudo. Você cria um centro de estética? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu precisava pra arquitetura. Eu sou bem baranga. É uma coisa que vem. Vem. Porque você começa a ver. Igual ele falou em história da arte. Vem as referências históricas. É. Aí você começa a falar. Nossa, gostei desse estilo aqui e tal. Vou fazer assim. Vocês julgam a casa das pessoas? Eu vou fazer isso não agora. É. É inevitável. Nossa, eu quero muito que vocês opinem depois da casa dos famosos. Vocês gostaram daquelas colunas da casa do Gustavo Lima? Uh! Meu Deus, gente. Isso é a proporção daqui. Ou a porta do Rodrigo Faro. Ou o Peter. Ah, é assim. Eu acho que ela é um símbolo. Igual na aula de toda a história, teve sempre o símbolo do status. Eu acho que a porta é o do nosso período histórico. É verdade. É verdade. O tamanho da sua porta. É. E é uma coisa que existia na Itália, inclusive. É? Sim. O tamanho da portada de uma casa, de um casarão putagano, é muito diretamente ligado ao poder existir da família. Assim como as torres em Florença, em Veneza. Aham. Quanto mais fica, mais alta é a sua torre. Curiosidade histórica. É bem legal isso. É verdade. É muito legal. Oh, dá pra fazer tudo isso tudo então, né? De como que as portas são a manifestação. Noooo. Sim. E essas portas pivotantes que as pessoas falam, nossa, eu quero ter uma porta pivotante. Porta de gente rica. Exato. Gente jocada. A arquitetura é ampla, né? A gente tá aqui problematizando a sociedade. Que legal. Mas as colunas do Gustavo Lima tem uma proporção horrorosa. Eu preciso falar. Não, eu não gostei daquela imagem lá dele segurando o violão em cima. Também é muito linda. É. Mas a proporção, porque tipo assim, ele tá inspirado nas proporções clássicas. É. Clássica, né? Só que, ele botou uma coluninha, tipo, contemporânea, com preta armada. Ela pra ser mais grossa. Com um frontão gigantesco. Então a coluna tinha que ter uma proporção que correspondesse, sabe? É. Nem o problema, nem o estilo que é um neoclássico. É. Neoclássico. Sim. Ficaria harmônico e ficaria mais, com destaque melhor, uma fachada melhor. Mas... Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, assim, pra ele tá ótimo, né? É. 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 É, exatamente. Mas, gente, achei incrível. Sensacional. Então assim, foram muitos conselhos, né? Pra quem quer arquitetura. Mas eu achei muito interessante. Realmente, deu pra perceber a exaustão de vocês. Que Deus me perdoe. Que é um curso que demanda muito, mas que traz uma satisfação, digamos assim, né? É. Que cresce muito, transforma. Enfim. Eu tô saindo de todos os vídeos com vontade de fazer o curso. Juro. Hoje mesmo, eu já prometi pra Deus que eu vou fazer psicologia, que eu vou fazer jornalismo sobre essa felicidade. Mas, pessoal, muito obrigada. De verdade, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito as pessoas, assim, que... Porque, realmente, estão ouvindo de quem faz, né? De quem vive isso todos os dias. Isso é muito construtivo. E, assim, boa sorte pra você finalizar o seu curso. Pra você descobrir qual que vai ser o raciocínio no seu estágio. É. Realmente. E na sua pesquisa da luz. Quando estiver pronta, você moça pra gente. Eu tô curiosa. Eu deixo... Vou fazer um parecer. Daqui a um ano, vocês voltem no vídeo e no link da descrição vai estar. A pesquisa da luz. A minha pesquisa. A pesquisa da luz do Lucas. E também, pessoal, vou deixar na descrição todos os links pro Quero Bolsa. Pra vocês fazerem um teste vocacional. Porque lá tem tanto o teste vocacional mais amplo. Quanto o teste vocacional voltado pra arquitetura. Então, se você está cogitando, vale a pena conferir o guia de carreira. Com, mais ou menos, a média salarial, as profissões, né? Assim, as possibilidades de atuação. E lá também tem bolsa de até 85% pra você fazer o seu curso. Pra você correr atrás do seu sonho. O site é muito fácil de lembrar. Então, não deixem de ir lá, que é querobolsa.com.br. E se você gostou do vídeo, dê um like, tá? Se inscreva no canal. Se você perdeu algum dos outros vídeos dessa série, não deixem de conferir que estão todos muito bons. E eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, 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 tchau.